Olá seguidores do canal do Cavazone. Os tabuleiros de invocação de espíritos são muito perigosos. Se você não souber os procedimentos corretos antes de invocar qualquer procedimento errado, você pode libertar espíritos malignos que aproveitam essas falhas para passar para o nosso plano. Se você ainda não está convencido, vejam este vídeo onde mostra dois jovens tentando invocar espíritos quando de repente um deles é possuído. Atentos. Não, eu não estou me movendo. Se quer ir para aplicar, vai empurrar. Ah, qualquer... Sim. Eu não sei que estou me movendo. Eu não sei que estou me movendo. E saquei os dedos. Que? A ver quem os move. Me movendo você, não sei que eu me movendo. Claro, eu não estou me movendo. Olha a pucha. Olha a trás. Olha a pucha. Eu não sei que estou me movendo. Está... Eu não sei que estou me movendo. Está no fim? Está... Está real. Está que eu não sei que estou me movendo. Bom! Está real. Não estou me movendo. Agustín! Tenho medo, Santiago. Não está. É, seguidores do Cavazzone, neste outro vídeo, duas amigas estavam se divertindo na frente da câmera quando uma sinistra figura aparece bem atrás delas. E uma observação, seguidores. As jovens juram que estavam só as duas na casa durante esta gravação. Atentos. Agرف rzeczywiście! Tome! Tome. Tome! Tome, tome, trein a pan,va! Tomem! 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 F posición15. Tomem Maravilhoso sentckativo. Amém. Então seguidores, este foi o vídeo e eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. Um abraço a todos e até a próxima. Amém.